Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pra um rapaz joga Void Train, mano, nunca joguei, vamos ver como é que esse jogo recebia acesso antecipado, mas eu consegui postar apenas agora porque o Rafa não tava assim ó, cheio de coisa pra fazer, mano, literalmente, peço desculpa aí, recebi antecipado sim, mas tô jogando bem depois. Então gente, lembrando que o Rafa não jogou e nem viu nada, então só bora né mano, então só bora, já botar aqui ó, ah, e antes de mais nada deixa o like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, arroba rapaz, não esquece de, dito isso, agora sim mano, partiu pra gameplay, assim ó, tirar a musiquinha, botar a musiquinha do jogo né, a música animada, jogar, e continuar, encontrar jogo, personar, não sei mano, novo jogo, vamos lá né. Ó, tá aí as letras pra vocês lerem tá, vamos ver a historinha, vamos lá, errada de novo, cara. Hum, menos 42 graus Celsius. Hum, meet the man who made off into this palace of silence, the engineer, he'll be here on watch duty for many long and cold months, until the next lucky guy strides in to replace him, if one comes through at all of course. But there's no need to feel sorry for him, although the terrain is wild, there's plenty to see and do around here, especially if you're curious enough. Fortunately for my story, engineers are almost always inquisitive and attentive, these people notice things that they're in the middle of course. And everything would have been fine in this adventure, if the blizzard had not started at the wrong time. The chilly wind blew the engineer off the trail, which he immediately lost sight of, his fingers instantly turned into ice, like everything else around him. The last hope of salvation, a map of the terrain, treacherously slipped out of his hands. Hum, hu. I mean, technically the video's timing didn't allow the engineer to suffer for long. All of a sudden, in the middle of snowy nowhere, it appears, a door to, where to ahh... or see, a gente a showma casa no meio do nada. Hum. This is how it usually starts. Bom, história, eu ainda não peguei o que que é, mas curti, mano. Meio que uma história interativa. Ó, já tamo. Only Darkness, narrador. A gente é um engenheiro, pelo que eu entendi. Beleza, gente, beleza. Não esquece de deixar o like pro Rafão aí, hein. Tá, e... Já tô aqui, ó. Ó, movimentar-se, agachar, saltar. Agachar no Ctrl. Tá, beleza. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Interagir no E. Entra na minha mão. Eu tenho um relógio bolado ali, diferente. Acenda a luz. Ah. Olha, tem um trenzinho ali, ó. Curti, mano, curti. Tem uma lâmpada aqui, não acende, não. Ó, dá pra acender as luzes, velho. Ó, é um trem. Pelo que eu entendi. Vamos lá. Uma caixa. Isso pra mim acender a luz, mano. Ó, arruma isso aí, velho. É, eu acho que não deu. Tá emperrado. Se eu fosse você, eu ia procurar uma chave. Ou algo que parece uma chave. Talvez só seja um pé. Porra, mano. Uma chave ou algo... Eu tenho pé. Caraca, eu tenho pé, ó. Olha aí, ó. Já apareceu... Um desenho. Um sol. Não tá, né? Eita, tem caixa pra gente abrir. Uma caneca. Caraca, mano. Vamos abrir caixa agora. Agora virou loot. Eu acho que a gente tem a nossa resposta, né? Aí, ó. Já pegamos... Ih, eu tenho ferramenta. Por que eu não usei aquilo ali, mano? Eu tinha uma chave de fena bolada. Ah, é. O braço 10 quilos, tá ligado? Mas beleza. Tem mais caixa pra mim abrir? Tá, enfim. Ó, o ar tá ali, ó. Acho que eu vou dar uma retada. Quer ver? Falei. Eita. O cara vai mandar eu procurar alguma coisa agora, mano. Legal. Conserte a fiação. Ué, ué. Eu já tinha fita? Não sei. Aqui. O cara já tá. Olha! Inspecione a casinha na mesa. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O que que eu vou fazer, mano? Já vou fazer merda, ó Parabéns pra mim, mano Parabéns Consegui cagar tudo, mano Isso, tô sendo sugado Isso aí, mano Isso que a gente queria, né Ser levado pra outro lugar Oxi O áudio do jogo simplesmente foi pra Pra minha TV, mano Não me pergunte por quê É um bug Como a gente tá com, né Um Early Assess Não sei o que que deu Eu vou tentar Olha aí, ó Voltou pra cá Que loucura, mano Deu um bug aí Ainda está bugado Mas tem uns cavalos marinhos Só pra eu entender, tá, gente O que que tá acontecendo, mano? Que o som, ele tá variando Entre aqui e aqui Deu, aqui já sou eu Acredito que... Eita, eita, peraí Não há gravidade no vazio Solte do trem E siga na direção desejada Pra se mover Segure F Para rapidamente subir no trem Pela corda Então escale controlando Seu personagem A área ao redor do trem Dá um bônus Pela velocidade De natação no vazio Então você pode Aproximar Sem ficar pra trás Eu posso pular? É isso? Caracoles Pô, tem um negócio ali Posso pegar? Eita, peguei alguma coisa orgânica Ali, ó Pô, tem um negócio lá, hein Pegue o diário Pegue o diário Tá Mano Tá bem esquisito o áudio Confesso pra vocês Ele tá Tá indo entre O meu som aqui E o som ali Não sei porquê Vamos lá F Eu volto rápido, né? Beleza Eu voltei rápido mesmo Mano Tem um negócio aqui Que aparece pra mim pegar Não sei se é realmente Pra pegar Ó Eles brilham diferente, ó Brilham diferente mesmo, ó Mas eu só posso ir Opa, tem um negócio aqui, hein Mas eu só posso ir A determinada altura, ó As da corda Não posso ir Para muito longe Até porque nem me permite Ó A corda tá esticada Eu não vou mais que isso, ó Vamos voltar pro trem Tá me mandando Abro o diário Como é que eu abro o diário, meu filho? Me explica Tô apertando Tô apertando O que é botão Aqui, ó Acelere Eu não sei o que eu apertei aqui, ó É o J Início As vezes uma coincidência pode abrir a porta Para um novo destino Em que você Tem que começar tudo de novo Pega o diário Abre o diário Beleza Solte o freio do carrinho Isso aqui é o freio? Pera aí Esse é o freio Tá andando Pera aí, não Agora eu posso vir pra cá Agora eu posso vir pra cá E pegar mais um materialzinho, ó Opa Eu atravessei o ferro Caracoles Eu atravessei o ferro, mano Cara, tem esses material aqui Provavelmente tem alguma coisa Em craft, tá ligado? Mano, esse é da hora Se desse pra ir pra Pra lá, né? O que é isso aqui? A buzina? Caracoles Ah, vamos fazer o tutorial, né? Ué? All right now Just slowly Para aumentar a velocidade Beleza E Caraca, eu tenho que acertar o negócio O negócio aqui, ó Caracoles Me mandou pra fora Papai Tem um monte de coisa Pra pegar aqui, mano Olha aí, ó Não me perguntes O que que é isso? Eu posso vir e pegar Ó, tem uns negócios Que brilho Tipo material Cara, vamos pegar Porque a gente vai ter Que craftar alguma coisa Aperte B Para abrir o manual De fabricação Ó, já tá mandando Eu fabricar, ó Viu? Olha ali, ó Olha ali, ó Pega Não vai dar Não consegue, né? Já tá mandando Eu construir, mano Falei que ia ter craft? Quando fala pro cara Ah, faz tal coisa Ó, voltei Abri o B Pesquise a tecnologia A fundição Como é que eu pesquiso isso? Ah, recurso É pra mim Pra cá E ler? Entendi Ah, pesquisar, ó Eu posso fazer projetos Mesa de pesquisa Fundição 1 Criei um projeto Construa a fundição 1, ó Viu? O cara é um gênio, velho Ó Isso aqui é a fundição 1 Adicione recursos, ó Não tem recurso, mano Vamos pegar recurso, mano Preciso de alguma coisa Confundição, tá ligado? Mano, é um jogo Pelo que eu tô vendo Posso estar enganado Por ser o início Tá dando um tutorialzinho Essa música é relaxante Confesso Bem relaxante Não tem muita frescura Eu ainda não entendi muito bem Eu sei que eu sou um tal do engenheiro A gente tem que pegar recursos Criar combustível Madeira resistente Cara, eu vou Eu não tenho Eu não tenho nada É isso Beleza Eu não tenho nada Funda a barra de ferro E colete Tá, eu tenho que pegar então Porque eu não tenho Já não vou conseguir pegar, ó Ixi Deu ruim Não consegue, né? Cara, tem Pra cima Tem pra baixo Os negócios Meio confuso Só Essa questão do craft Craft Caraca Me manda pra Me dar um talagaço Olha, tem negócio aqui em cima Peguei madeira Passou da se lançada E então Tem um negócio aqui Que que é isso aqui, mano? Não sei Orgânicos Vamos lá, mano Vamos lá Vamos aqui pra frente Caraca Eu matei o bicho, velho Mano Eu matei o bicho, velho Vocês viram isso? Que loucura Peguei os negócios Pegando os negócios Gente Tô pegando os negócios E o negócio Tá andando Eu sou brabo Mano Vamos tentar construir O que ele tá pedindo ali Eita O negócio me empurra De um lado pro outro Me explode Ó Tem uma barra De ferro Aqui Que louco, mano Cara, sim A gente vai Eu acho que é o infinito Não tem Acredito eu Que não tem um final Isso Tem umas árvores Lá embaixo Tipo Tô indo Tá ligado Simple Assim Ó Peguei Gordura Que loucura O bicho Passou É brau Eu tô andando Andando Aquele negócio Tá acompanhando Ó Tô no modo Desespero Tá ligado Tá Chega Chega Parar Eu dou um Accelerator Aqui Tá Só pegar isso aqui E vamos tentar fazer o negócio Eu não sei o que é pra fazer Gente Tem ali ó Volte para o trem E faça tal coisa Eu dei soco Na moral Eu dou soco Funciona Ah Eu preciso fazer Funda Barra de ferro Tá Combustível Barra de ferro Ok Criar É isso mano Não tem o que fazer Tô fundindo Seja lá o que for isso E eu acho que essa é a missão No momento Craftei Peguei uma barra de ferro Container 1 Vamos lá É pra gente ver Container 1 Legal que a gente tá craftando É Minecraft agora Beleza Pesquisa e construa Tá Eu tenho que pesquisar E construir mano Mas eu tenho material Falta a barra Eu usei a barra Não Pera lá Vamos ter que fazer outra barra Oxi Caraca moleque É muito material Gente O Rafaão tá aqui Tentando entender É igual vocês Tá ligado Meu Deus Bota combustível Meu filho Vai Beleza Pegamos O negócio é complexo demais Olha aí Mesa de pesquisa Concluído Eu aperto o B Tem uma mesa de pesquisa Cadê a mesa de pesquisa? Pera Eu adoro isso Eu tenho que botar Dois negócios É isso que a gente tem Né mano Caraca Eu tô matando Os bichos Tem até mosquito Aqui Mas cara O joguinho É bem gostoso Tá Pelo que eu entendi A gente vai fazendo craft Vai pegando recursos E ainda a gente Tá no tutorial Mano Não sei mais pra frente E aí tem esse negócio Da velocidade Tem que ser bom bagarai Ó mano Na moral Tem que ser o gênio Desculpa Galerinha Vamos pegar o máximo De material Que a gente puder Aqui Agora eu tô rápido Que isso Ó esses bichinhos Ó esses bichinhos Vou pegar a gordura Vem 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 Ia matei um Não entendi bem Se a gente vai ter Algum inimigo Alguma coisa Caraca Volta pro trem Volta pro trem Para essa bodega Eita Mano Esse negócio Me empurra pra longe Véi Ó deu Cara Joguinho Olha ó Eles botam bem do lado Ó Ó sacanagem Ó sacanagem Não dá Não consegue né Cara O que que eu vou dizer Ó Vamos ver Dá pra me criar Mais coisa Beleza E eu tenho que criar Isso aqui ó Pra criar só um Vamos esperar 8 segundos Cara E tudo você vai ver Ali ó Básico Eu tô no nível básico Ainda Tá ligado Ó Eu tenho isso aqui No meu container Ó Espaços Construo na oficina Cara E assim eu vou O que que é isso aqui Estágio 2 Oficina Não O que que era pra construir Oficina 1 Meu Deus Gente Eu vou parar por aqui Mano Esse vídeo já tá longo demais Pera aí Pera aí Pera aí Calma lá Espero que vocês Tenham gostado Então esse Void Foi o Void Trem Eu tô com a voz Bugando aqui Me desculpem Então gente É um joguinho Eu achei o início Bem relaxante A historinha Essa musiquinha Então se você curtiu Não esquece Deixa o like Esse foi o Rafa Joga E acompanha mais vídeos Aí no canal Todo dia Valeu Falou E fui 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 Fui